Fala galera, hoje estamos aqui na estrada, que estrada que é essa aqui que eu não lembro, Vajuvira, estamos fazendo Vajuvira ao contrário, semana retrasada do outro vídeo, sei lá, foi Vajuvira vindo de lá pra cá, hoje tem daqui pra lá, então é uma estrada muito bacana, muito bonita, asfalto zerado, dá até pra andar sem as mãos, vai alcalipto, araucária, pinhão, bem tudo, então você pode vir treinar aqui em Araucária, lugar bem bacana, bem bonito, olha só, agora parece o Windows, tive até uma foto, então fica ligado nesse treino, muito frio, atenção sempre pro equipamento. Atenção sempre para o equipamento que você vai utilizar, hoje é um dia frio, 7 graus, amanheceu aqui em Curitiba, 6 e meia da manhã, então pra você poder pedalar nessa época mais fria, mais rigorosa, você precisa estar sempre bem equipado para que, não é que talvez você possa não sentir frio, mas o seu organismo, ele gasta muito mais energia, pode ficar mais propenso a receber infecções dos vírus que estão pelo ar por todos os lugares, então presta atenção, é de boa, se cuida pra você pedalar bem todo esse período, tô pra trás, mas se liga aí, curta aí. Vamos lá, vamos lá, você comprou pra fora 55 no rio, aí tu vai, pode baricorda esse jáque, caduça o negócio de vai chutar, O que você faz isso aqui? Tchau, tchau. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Queria falar pra você também, não esquecer De clicar em inscrever-se Ativar as notificações E ficar por dentro de tudo que Acontece no canal Então, bora Valeu, tchau